Estamos na videoaula 753, suporte fundido, Autodesk Fusion, aqui está o nosso suporte fundido com nervuras e também ressaltos, são as medidas básicas em 2D. Estou utilizando o mesmo projeto do Autodesk Inventor, esse modelo foi feito também na videoaula do software Inventor. Estamos na tela inicial do Autodesk Fusion, ativar a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar esquete plano XZ. Vamos fazer um retângulo aqui, midpoint, seleciono a linha e aqui. Eu vou girar esta medida, 95 por 70. Concluir, extrusão, para baixo, menos 10. E dê OK. Arredondamento. Selecione esta, aresta e esta. Digite e desce. OK. Vamos em furo ou rule. Selecione aqui, selecione aresta. 9. Selecione aqui, selecione a face, ou puxe aqui até o ponto central com o botão esquerdo com o nome. Criar esboço neste plano. Projetar, vou projetar esta linha. Vamos dar OK. Uma linha assim. 27,5. 55. 110. Deslocamento. Deslocamento. Primeiro vamos fazer arredondamento. Selecione aqui. Com 10 milímetros. Dê um ENTER. Deslocamento ou offset. De 5 milímetros. Aqui eu vou deixar com a união de construção. Digito P. Vou projetar aqui. Vou dar OK. Vou recortar aqui. Concluir esboço. Extrusão. Selecione este perfil. 35. Ative o esboço. Esboço 2. Extrusão. Selecione aqui dentro. Digite 5. Unir. OK. Desative o esboço. Arredondamento. Vamos selecionar a face. Colocar 4. Ele já pega todas as arens. Muito bacana. Só que aqui eu não gostei de uma coisa. Vamos voltar. Ele pegou alguma aresta. Vamos aqui. Vamos por arestas. Digite 4. Agora sim ficou melhor. E dê OK. E dê OK. Criar esboço nesta face. 35 por 70 por 70. Alinhamento deste ponto com este. Criar esboço. Concluir. Ative os esboços. Extrusão. 50. Criar 50. Unir OK. Novamente. Criar esboço. Nesta face. Um círculo neste ponto. Uma medida de 45. Concluir. Extrusão. Selecione aqui. Distância. Para o objeto. Selecione. Unir. Arredondamento. Arredondamento. De 4. OK. Editar recurso. Só para ver como foi. Essa extrusão. Selecione. Vamos em furo. Selecione esta face. E selecione esta face. Agora eu quero um furo de 25. Só que aqui não é aqui. Desculpem. Eu vou fazer um esboço. Eu vou fazer um esboço. É aqui. 25 é aqui. Extrusão. É só puxar recortando. Furo. Selecione aqui. Selecione a aresta ou a face. 25. E dê OK. Vamos em chanfro. Nesta aresta e nesta. Digite 1. Dois lados iguais de 1. Vai cortar a 45. Eu vou editar este furo. Distância. Todos. Agora sim ficou passante. Arredondamento. De 4. Novo esboço nesta face. 20. A medida daqui aqui. Está 15 no desenho. Mas podemos centralizar nesta face. Vamos por dizer 7,5. Alinhamento. Deste ponto com este. Extrusão. Selecione aqui. 10 milímetros. Unir OK. Arredondamento. Nesta aresta de 2. 10 milímetros. Furo. De 12. Segure aqui o mouse pressionado. Botão esquerdo. E solte no ponto branco central. Aqui está 25. Melhor ainda. Assim não estoura embaixo. 12 por 25. Shuffle. Colocar 0,5 por 45 graus. Criar esboço neste plano. Em criar, projetar ou digite a letra P. Vou selecionar aqui. E aqui. Vamos dar OK. Novamente. Intersecção. Assim eu pego esta linha. Pego a linha do corpo. OK. Vou fazer uma linha daqui até aqui. Concluir. Vamos em criar. Em nervura ou RIB. Selecione aqui. Simétrico 5 milímetros. Ele já foi automaticamente. Para o seguinte. Arredondamento. Vamos colocar 3. OK. Se quiserem. Podem arredondar aqui atrás. 4 milímetros. Vamos deixar assim. Pode arredondar aqui. Se quiser também. Eu vou deixar assim. Desative aqui. Fechando a árvore. Botão direito. Ou. Aplique material físico. Ou aparência. Desative aqui. Metal. Alumínio. Colocar alumínio acetinal. Fechar. E assim finalizamos. Mais um modelo para treinarmos aqui no Autodesk Fusion. Mais uma peça didática para treinarmos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no Autodesk Fusion. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.